Para mim foi uma experiência muito boa, porque estava a aplicar a técnica e estava muito restrita a aplicar só a técnica. Fazia sempre aquela técnica certinha, não é? Os comandos e fazia as terapias e tenho feito muitas curas a clientes e a familiares e não saía daí. E quando ouvi a Silvana falar naqueles vídeos que fez na época do Natal, surgiu-me um grande interesse porque me pareceu que eu podia aprender mais como aplicar durante o dia em pontos específicos. Eu não sabia que podia aplicar, pensava que não podia aplicar, que seria só naquela técnica que eu tinha aprendido na prática. E agora com a mentoria foi ainda muito melhor porque estar todas as semanas juntos, ouvindo os comentários de cada um que se expressou e as dúvidas, as questões, pareciam minhas. Mas realmente, ouvindo os outros, eu via-me nos mesmos assuntos. É bom porque tomei outra consciência e sinto que agora percebo melhor o que estou a fazer e como posso fazer. Faço muito mais frequentemente, treino mais a respiração em situações que surgem, diariamente ou num caso de irritação, uma coisa que se gosta menos, uma ação familiar, surgem sempre coisas. Às vezes reagia de uma forma mais esporádica e menos positiva, agora já respiro e penso, como é que vou fazer isto? Penso melhor, faço a respiração e realmente muda, muda muita coisa. Ainda tenho muito para aprender, mas percebo agora melhor como posso aplicar a técnica. Portanto, a mentoria tem sido ótima, o estar juntos aqui é maravilhoso, dá uma... Tenho sentido muito o campo, o campo da energia, nas várias semanas, com as técnicas. Houve uma semana que a Silvana pediu para enviarmos energia ao grupo e senti o grupo e até via de olhos fechados os rostos de cada um daqui do grupo. Parecia que estávamos em sintonia com a energia. Foi muito interessante e quando a Silvana fala, sinto também o campo muito amplo e às vezes até sinto a sensação de cheiros, de uma energia muito da natureza. Enfim, tem sido muito bom. Tem-me ajudado bastante e é pena acabar agora, mas tenho também ouvido e está presente com a Silvana. nas práticas da cura para a paz e tudo isso tem ajudado bastante. Sinto-me muito bem e vou continuar a trabalhar mais porque há sempre muito para fazer, não é?